Falar da Apex e da Bimóvel. Para mim é muito confortável falar dessas duas instituições. E eu vejo nessa instituição muita responsabilidade. Pessoas muito capazes à frente da Bimóvel. Fazer parte dessa equipe junto com essas pessoas é uma tarefa simples. A gente sabe que a responsabilidade é muito grande, mas quando se está junto com um grupo como é o da Bimóvel hoje, as coisas acontecem, as coisas são focadas, são feitas, as ações são feitas realmente para o bem comum do segmento. A nossa parceria e a importância da Bimóvel e da Apex para a promoção do Brasil, do que o Brasil tem de melhor, é fundamental. O que nós precisamos mostrar ao mundo, o que nós somos excelentes, o que nós fazemos de diferença. Especialmente agora é sobre o que importa, o que tem qualidade. A Apex e a Bimóvel eu vejo que é uma grande oportunidade para as empresas que estão iniciando e para as empresas que já estão nesse mercado, justamente no sentido de dar know-how, conhecimento, tecnologia desse mercado. Quando você entra no mercado de exportação também, você tem que ter conhecimento das normas de cada cliente, de cada país. Então eu vejo que a Apex pode auxiliar, a própria Bimóvel também pode auxiliar muito dessas dificuldades que você poderia encontrar dentro de um processo de exportação. Nós, como todas as empresas brasileiras, temos a sua dificuldade de exportação, então a gente precisa ter um assessoramento lá fora. Há dois anos atrás nós consultamos a Apex, fizemos uma visita lá nos Estados Unidos, no escritório da Apex, vimos tudo o que a gente tinha que fazer, que daria certo, voltamos, nos preparamos. Hoje nós estamos lá com um escritório nos Estados Unidos, junto com a Apex, que tem toda a estrutura nossa e também nos orientou como funciona o mercado americano, canadense e mexicano, porque nós vimos que isso aí, o caminho nosso, ficou muito mais curto. A Apex tem nos apoiado, tem apoiado as empresas brasileiras pelo mundo afora, a se projetarem, a mostrarem o seu atual estágio, o seu atual momento. Abre portas, abre network. São momentos em que a Apex trabalha junto com a Bimóvel, principalmente, oferecendo aos empresários, oferecendo às empresas as oportunidades de se mostrar ao mundo. Então, a Bimóvel faz just, realmente, a carregar esse nome da Associação Brasileira das Indústrias Moveleiras, porque ela representa, realmente, as indústrias moveleiras do país todo. Com muito custo, depois de 20 anos, nós conseguimos colocar o design brasileiro no mundo, reconhecido como uma grande escola de design, como os italianos, como os escandinavos. Então, a gente tem que contar e mostrar para o mundo essa excelência. É muito importante que se leve essa excelência, que se exija dessas empresas, dos parceiros, o melhor para competir de igualdade. Nós temos qualidade, sim. Nós temos competência, sim. Nós temos design, sim. Hoje, a gente percebe que existe uma democratização dessa exposição, dessa participação, desse estar no mundo, muito disso proporcionado pela Bimóvel junto com a Apex. Para o segmento moveleiro, é falar, realmente, de duas instituições comprometidas com as empresas e com o negócio. É muito importante a parceria e o incentivo de entidades como a Bimóvel ou como a Apex. Temos que estar sempre atentos, temos que investir, temos que colocar a qualidade como meta e competir de igual para igual nos mercados mais competitivos, como a Europa, como os Estados Unidos. Mas levar a excelência. Acho que cabe a vocês essa parceria, mas cabe a vocês também selecionar e buscar essas empresas que são capazes de mostrar o Brasil maravilhoso, o Brasil de qualidade, o Brasil de excelência. Vimos uma reciprocidade muito grande, não só do pessoal da Apex, nos atendeu bem, mas também a solidariedade com os brasileiros que já estão estabelecidos. Eles nos orientam, esse apoio foi fundamental para nós. Além da própria exposição, propiciando um encontro maior entre cliente e fornecedor, com as questões das missões, com os projetos do comprador, isso aproxima as partes e eu vejo como uma grande oportunidade, principalmente para quem está iniciando nesse mercado exportador. E agradeço novamente a Bimóvel e a Apex pelo incentivo, pelas oportunidades que está gerando para Três Irmãos e para as outras empresas a nível Brasil, que eu acredito que é um mundo cada vez mais globalizado. E a gente tem que participar dessas oportunidades. E a gente tem que participar